Não, depois da conversa, essa história aí com o filme, falando que é solteira Depois da conversa Eu não sei, mas quem vai de Airsoft na cidade, eu tô à procura Então, beleza, não, eu já tô aqui, só um instante que eu vou ver se esse rapaz tá na verdade Oi Chega aí, chega aí Fala aí Chega aí, chega aí Você curte a eletricidade? Mais ou menos, por quê? Quer comprar um negócio que dá choque? Aí você deixa os caras em choque, né Ixi, mas isso aí não é arma de polícia? Não, que eu saiba Você é policial? Não Você já viu policial na tatuagem, meu João? Já Então, eu sou na minha mão, não sou na minha mão Ah, nunca filmei com você Como assim, cara? A gente vai ter que... Ah, não sei, hein Rapaz Ô, tiro, deixa os caras em choque, pô Esse cara aqui é primo meu E primo... Exatamente Desse cara aqui, do Gustavo Sim, eles são iguais, ó Só que não tem um... Mas eu quero primo Tudo primo aqui, mano Sabe por quê, Cheira? Ah Sabe qual que é o meu sobrenome? Qual? Hammer Sabe o sobrenome deles? É... Como que é o sobrenome deles? Marreta Marreta E o meu é Hammer Martelo e Marreta Então você... Você é um carro e eles são a Marreta Carro? Como assim? Você nunca ouviu falar da Hammer? Nossa... Da honra dele é Hammer de Martelo É Hammer de Martelo Que isso aqui do Nino? Que isso aqui do Nino? Eita Que louco aqui Que delícia Me empolguei O outro ali que falou que tinha uns negócios sumiu Calma aí E aí? Desenrolou? Oi? Desenrolou lá? Acho que o rapaz que faz os carregamentos aí Tem empresa de carregamento, né? Aham Ele... Tá viajando? Ele deve estar dormindo Ah, sim E essa Ferrari aqui? Você sabe de quem que é? Não, não faço ideia não Tomou uma multa Essa Lamborghini aqui é minha Não pode multar aqui Ah, eu vi o policial multando Olha a linha branca Eu coloquei a minha lá do outro lado Será que pode? Lá naquele beco? Quer saber o que o senhor deu Ganhar uma Ferrari, o senhor tirou dele? Ganhei, minha namorada Pô, cara Que sorte, hein? Você viu? Rapaz É a namorada que todo mundo Será que aqueles caras ali de verde Não praticam Airsoft? Eu vamo lá perguntar Vamo lá Boa noite, meus senhores Ô, ô, sou Zé Saco Ô, Birubiru, ô, Cris Ô Oi, oi Rapaz, aqui tem uma pergunta pra vocês aí Você sabe quem não vende Airsoft aí, não? Vocês praticam Airsoft aí, meus senhores? Ó, tem Tem duas pessoas que vende Ah, sim? Uma que é Pro norte da cidade E outra que é lá no deserto E eles tão por aí? Vê que eu vou ver Tão de restar cada festa, né? Vocês tão aí Ô, Bibi Fala, fala O nosso primo aqui sofreu um acidente ali Tocou a cabeça na janela Vou levar ele lá no médico lá Já voltei Leva lá, leva lá, leva lá Eu perguntei Bora, vem, ô Qual é que é teu nome aí, ô, cabeça? É, vai lá É quem, rapaz? Vocês não vão dar em cima das moças ali, não? Nem todo mundo é gado, não, irmão Engraçado que todos aqui são Mas eu entendi Aqui tem um dia, saca Eu namoro Se você achar uma mulher solteira aqui na cidade Eu te dou um adoro milandês Opa, vocês quer achar uma mulher solteira? Pera aí Olha aqui, ó Fabiana Olha a polícia Olha E tem um amigo meu ali Que tá procurando um garoto solteiro Pra dar uma volta aí Que isso? Você eu sei Entendeu? E o meu camarada Aquele ali que tá ali atrás Era de blusa cinza ali Olha lá, ele é musculoso Meio anemia Você pode ver que é um rapaz Que parece que ele é um pouco doente Que ele é um pouco sofrido Ele também Você pode ver que faltam dois dentes Do lado direito da boca Aquele ali é gado, ó, gente Aí, colocou Aquele ali é o mais gado de todos Você pode ver aí Pode ver que parece que ele sofreu um acidente E apagaram na polada com fogo Mas ele tá bem, pô É importante Eu acho que é mais o coração, né Ele também tá meio parando Porque ele é fumante, né Meu Deus Opa 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 Vem cá, meu querido Vamos botar um papo ali, né Vixe Maria Zedou pro teu pé, hein, meu parceiro Vixe Pé, ó Pé, ó Que isso Opa, pode falar Senhor Julio, você tá andando elegante, senhor Julio Você tá andando elegante, senhor Julio Com essa roupa de ir dormir Não, é que eu sou o magnata da cidade, né Ah, o senhor faz o que na cidade de ser magnata da cidade? Sou lenhador Lenhador Aham O senhor é dono da fábrica de lenha lá? Sim Na verdade Na verdade eu faço balinha que pinta a língua Balinha que nem pra... É, doce pra criança Aquele pozinho, aquele saquinho lá Que vem no saquinho Não, longe de mim Eu não mexo com droga não, minhas senhoras Se me comprou é onde esse cara? Fiquei sabendo aí que a Laurinha, que ele pegou o número da Laurinha, eu vou pegar no pé dele Pô, eu que passei, pô Véi, ó quanto panto parado, olha quanto panto parado Ela deu mole, pô, ela deu mole Ela deu mole, hein, que pirulita Eu sei Mas relaxa Pois é, né Quando você namora a melhor mecânica da cidade, hein Ela falou que... Você é namorada da Laurinha? Ela falou que era solteira Ela tava é doida Ela falou que ela tava solteira, mano Eita Ixi Complicou você, hein, Tirilindos? É, assim doido, hein Ela falou que tava solteira, pô Ah, eu sou seguro Eu confio no meu taco O quê? É, não sei não, hein Chama a Laurinha aqui, eu vou resolver essa fita Ô, Laurinha Eita Ô, Laurinha Não, ela já é brava, ela já bate em todo mundo nessas idades Não, a Laurinha, ela arruma teu carro e te dá um soco Caralho A Laurinha não quer vir aqui, tá fazendo chapinha E o capacete Tá fazendo chapinha Opa Você tem quantos capacetes? Ele falou que não pode Ah, as moças aqui tá com paralisia? É A gente vai estar fora da fraca Eu vou meter o palmo 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 Que isso? Que isso? Nossa, olha essa polícia, vai Colocaram de gasolina de avião no carro das polícia Como assim? Cadê o cimento, Laurinha? Olha lá o corninho Olha lá o corninho Olha lá o corninho correndo Olha lá, olha lá Depois de hoje no Bahamas, nada mais na bala, gente Nossa, eu vou matar esse cimento, mano Que isso? A moça do nada da flexão ali Olha, meu parceiro, por que tu tem batom? Aqui, esse aqui, ali Não, ele tomou no squeak e esqueceu de limpar, pô Isso Ah, você tá conhecendo demais o parceiro, pô Tá informando aí Tá tomando squeak com ele lá em casa? Tá conhecendo demais Vixe Não, eu vou falar com a Laura sobre o cimento Ela vai ter que me explicar isso aí Namorando comigo A beldade dessa cidade E me dá uma dessa Laurinha, você não me escapa Será que eu... Ô mecânico Mecânico Vixe Maria Ô meu senhor Consegue dar uma reparadinha aqui no carro? Que que vocês da mecânica estão fazendo com os carros da polícia Que tá parecendo um foguete Não sei também, não Fiz isso aí, mano O cara mais esperando o sinal aumenta o drift na frente dele Fica com a sua arma aí Alô, tirulheiros? Oi Se puder, vem aqui no Bahamas aqui pra gente lavar a roupa Só precisa ir lá buscar a roupa na casa do meu tio Pode buscar lá, pode ir Fica nesse Ô, tirulheiros Oi Quanto você quer lavar? 2 milhões e 300 Dá pra lavar 1 milhão e 200 e... Quanto que dá pra lavar só? 1 milhão e 216 Bora deixar o like aí, rapaziada Que ainda não deixou Não, depois na conversa Essa história aí com o cimento Falando que é solteira Depois na conversa Ó, falei pra ir com os dois carros Porque os caras podem estar armando, entendeu? Aí tu vai chegar primeiro e eu vou chegar lá depois Se quiser ir pro Bahamas, pode ir Aí você me fala pelo radinho Mas não fala nada no radinho, tá? Ah, os piados estão no radinho ali, né? Sim, sim Mas só fala quando chegar lá, entendeu? O Bahamas é ali naquele sapato, né? Não, o Bahamas... É, o Bahamas é o sapato Vamo lá, rapaziada Vai meio de boca Isso aqui é meio veloz Pra fazer uma curva aqui Tirurirurá Tirurirurau 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 Da Ferrari Quer que eu fique aqui fora ou lá dentro? Vamo, vamo Que isso, que isso Tá rolando uma música ali, véi Vai lá dentro, chama ele pra mim Ah, desligado Boa noite Boa noite Tudo bom? E aí, seus filhos Tudo ótimo Gostaria de lavar uma roupa, né? Claro Entendi O senhor pode passar uma lote pra gente lavar? É pra você ou pra moça? Então é pra ela, por favor Tá na mão Só aguardar aí que fora aí Eu já volto Isso, Mari Tá tudo bom, hein, Tirurirurus? Tá Bastante E aí, Tirurirurus Se puder desligar o som ambiente aí pra não dar problema Oi O senhor tá passando mal? É, o Rubens me deu um negocinho pra eu viver E eu tô meio feliz É hoje que eu fico rico Eu fiz 38%, tá bom? Tudo bem Quando a máquina estiver boa aí de novo Se a senhora puder Tá lavando o restante Qual é o seu número? Porque aí fica mais fácil Qualquer coisa É só o senhor mandar mensagem, tá? Ah, tudo bem Pode deixar, viu? Obrigado Nada Valeu, Rubens Se encontrar o cara lá que brinca de airsoft É só pra esporte Mas eu já pedi um carregamento por esses dias aí Acho que ele tá perto de chegar aí também Tem que vir aí com ele amanhã Ah não, beleza Tamo junto Tchau, gente Muito obrigado, viu? Valeu Tchau Foi um prazer Cotileiros Oi Vamos tirar uma racha valendo 20 mil? Peraí Vou assaltar a loja agora Ah, entrar no PT? Vixe Quando você acabar aí Se você não for preso Você que vai negociar, não? Se eu ouvir Opa, meu querido Tudo bom? Tudo ótimo, meu guerreiro Como é que você tá? Ah Eu tô ótimo também E aí? Eu saio com o dinheiro Você vai embora E todo mundo fica feliz Negativo Por que não? Porque não tem como não, mano Por quê? Me dá um motivo por quê? Vai Porque eu sou o Megatron E se você sair Você vai tomar uma bala na cabeça Não, mas é só Você não me dá Eu te dou metade do dinheiro Não posso, pô Quanto é que você ganha? Quanto é que você ganha de polícia aí? Eu ganho 5 mil 5 mil? Mano, te dou 45 mil na sua mão Desculpa, eu não aceito suborno, senhor Eu sou um cara formal da lei, certo? Sim, mas você vai continuar sendo da lei Eu dou 25 pra você E 15 pro seu amigo aí Negativo, desculpa A gente não aceita suborno Isso foi mal Isso não é suborno Isso é um acordo Não, pô Infelizmente não tem como Pô, é Megatron, tá ligado? Deixa eu te perguntar Vocês estão em quantos aí dentro? A gente tá em 15 É sério, pô A gente tá em 2, né? Que é o que permite Tão tudo aí dentro, né? Tão tudo dentro, né? Sim Que é se eles estão com refém ou não? Também não Então 13 não é comércio Demorou? 13 e 20 não é comércio Demorou? Por que que você dá as ordens? Eu que dou as ordens Então vai, pô Vai na frente Dia... Dia 24 de fevereiro A gente começa Não, negativo Não, a ordem é minha Fica aí, pô Chama o cimento Nossa, se for o cimento, mano Eu vou rebenhar na bala Ó, o Megatron foi pra esquerda aqui Pra esquerda Ele deve estar aqui na direita O que que a gente vai ter que fazer? Porque, é... Quando ele ficar Moscando Tem que... Nós dois aparecer e atirar Matando civil, meu polícia Pô, o bicho Me deu um tiro só, velho E aí, meu guerreiro Um minha? Cadê o Megatron? Ihuuu Ihuuu Só me tira uma dúvida aí, meu Chegada Eu vou nessa, meu guerreiro Se quiser chamar o Samu Que não tem Pega minha arma aqui Aí Rapaziada Finalizado aí, Joãozinho Venceu a ação Com os policiais chorando Ihihi E mais uma pra conta, rapaziada Tamo junto Espero que tenham gostado Quem gostou, bora deixar aquele likeão E aí Tamo junto Valeu, rapaziada É nóis Tchau 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 Tchau